Porta-se, é real. Eu já perdi amigos demais, não quero perder você também. Meu pai nunca fez a conexão com o Kitej. Ele desistiu de tudo por causa disso. Inclusive de você. Pare de se culpar pelo que aconteceu. Ele cavou a própria cova. Eu não posso desistir dele. Não posso, isso é tudo que tenho. Não é não! Se ficasse cinco minutos no mesmo lugar, talvez entendesse isso. E você também? Meu pai nunca fez a conexão com o Kitej. Ele desistiu de tudo. Ele desistiu de tudo. Ele desistiu de tudo. Joana? Caraca! Puta merda! Para! Larga o livro! Você não pode nos impedir! Que merda, Lara! O que nós vamos fazer? Eu os trouxe até aqui, Joana. Se a fonte divina é real, nós temos que encontrá-la primeiro. Bem, prasidere então. Eu... Eu... Tenho que encontrar abrigo. Lara, você tá aí? Eu cheguei lá ao abrigo. Joana? Joana! Se estiver me ouvindo... Volte! Não tente me encontrar. Preciso fazer isso sozinha. Um acampamento antigo. Eu tenho que acender uma fogueira. Eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. Nossas equipes estão vasculhando as ruínas das montanhas. Se o artefato estiver aqui, encontraremos. E quanto aos remanescentes? Eles continuam resistindo. Mas teremos controle da situação em breve. Ótimo. A Trindade confia em você. Trindade. Lara, se recusando a usar a porta novamente? Pra que usar a porta dessa janela? Tá bem ali. Vem cá, sua macaquinha. Ah, você vai partir em outra aventura? Sim, a maior de todas até hoje. Bem, eu decidi que devia ser sua assistente. Oh, é mesmo? Olha, não tem ninguém que eu gostaria mais de ter ao meu lado. Mas isso é trabalho. E é muito arriscado. Lara, preste atenção. Algum dia, você vai deixar uma marca incrível nesse mundo. Você vai me deixar muito orgulhosa. Espera um pouquinho, querida. Preciso atender essa ligação. Preciso descansar. Tão frio, tão cansada. Vamos, pegamos eles! Continue correndo, pai! Atropela ela! Atropela ela! Todas as equipes informem. Qual a situação, câmbio? Tem outro acampamento aqui em cima. A fogueira ainda está quente. Eles não podem... O objetivo primário é encontrar a equipe de pesquisa... Avisem a todos. Os nativos... Puta merda! O que foi isso? Equipe de pesquisa, responda. Recebemos... Avisem a todos. Avisem a todos. Não. Escute aqui você. Essa descoberta é importante demais. Eu não dou a mínima pra minha reputação. Não ouse me ameaçar depois de tudo o que eu fiz. Alô? Alô? Pai, o que tá acontecendo? Eles são idiotas! Você tá me assustando. Eu estou perto, Lara. Perto de uma coisa muito importante. Um dia... Você vai entender. Eu não quero entender. Só quero que você pare. Que seja meu pai novamente. Pai, o que tá acontecendo? Você tá me assustando. Você tá me assustando. Uma estrutura abandonada da época da Guerra da Guerra. O que será que a Trindade tá fazendo a remédia? Não sou sua inimiga. Isso é o que veremos. Você matou aqueles homens lá atrás. Eu os matei pra sobreviver. E creio que você fez o mesmo. Há quanto tempo estão aqui? Alguns dias. No máximo. Eles levaram muitos do meu povo como prisioneiros. É melhor você ir embora. Antes que seja tarde. Você matou aqueles homens lá atrás. Eu não posso. Vim aqui por um motivo importante. Eles também. Se eu a vir de novo, vou atravessar uma flecha na sua garganta. Alguns dias. Nós duas estamos do mesmo lado. Espero poder provar isso pra você. O que tá acontecendo lá embaixo? Eu não vou. O que? Eu vim aqui por um motivo importante. Eles também. Se eu a vir de novo, vou atravessar uma flecha na sua garganta. Não posso fazer nada. por ele agora. Todas as unidades. Acabei de ser informado. Constantia está a caminho ouvido da prisão. Eu não sei se consigo parar, eu não sei se eu consigo parar, funcionar, teremos que pinçar o cano até conseguirmos uma nova válvula. Eu não acho que vamos conseguir peças ou os talentos aqui. Eu deixei você no comando aqui. Sim, sim. Não esperávamos resistência pesada. Você era meus olhos. Eu esperava que você visse. Você tem que entender o que está em jogo nesta operação. É, mas... Não. Não. Mentira. Não. Como alguém como você poderia entender? Calma. Calma. Não tem sofrimento. Não tem sofrimento. Mas precisamos permanecer vigilantes. Se tivermos sucesso aqui, um novo mundo nos espera. Um mundo feito por nós. Constantin, precisamos de você de volta na prisão agora. Temos um prisioneiro aqui que pode saber de alguma coisa. Permaneçam fiéis. E compartilharão a glória da fonte divina. O que faremos? O que faremos? Ninguém toca nele. Preciso achar um jeito de destruir aquele tanque. Seus relatórios pararam de chegar. A trindade está ficando preocupada. Tivemos problemas com os nativos. Nossas comunicações ficaram desligadas, mas agora tudo está sob controle. Se a situação ficar insustentável, nós vamos intervir. Não precisa. Vocês me enviaram por um motivo. Eu fui escolhido para isso. Eu vou conseguir. É bom que seja verdade. Ei! Tivemos problemas com os nativos. Nossas comunicações ficaram desligadas, mas agora tudo está sob controle. E a situação ficar insustentável, nós vamos intervir. Não precisa. Vocês me enviaram por um motivo. Eu fui escolhido por isso. Eu vou conseguir. Lara! Você está bem? Ei! Ah, graças a Deus. Ana! O que você está fazendo aqui? Eu não sei. Eu não me lembro. O que está acontecendo, Lara? Eu estou com medo. Eu sinto muito. Eu não sabia que eles iriam atrás de você. Isso é culpa minha. Quem? Quem são eles? O que eles querem? É a mesma coisa que o meu pai procurava. Ah, não. Lara! Eu avisei para você não fazer isso. Simplesmente dê o que eles querem. Não é tão simples assim. Aguenta firme. Eu vou tirar a gente daqui. De alguma maneira. Não toque nela! Por favor. Não. Não, não, seu maldito. Onde está a fonte divina? Por favor. Para. Eu não sei onde está. Não. Chega. Ela não sabe. Não, não, seu maldito. Você não ia desistir. Não é? Eu sabia que você encontraria esse lugar. O que você esperava? Não precisa ser assim. Nós queremos a mesma coisa. Uma pessoa como você pode nos ser muito útil. Você quer um propósito na vida. Nós podemos te dar um. Você só pode estar brincando. Eu já vi como a Trindade opera. Isso significa não? Significa nem fudendo. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Fala. Ana. Você foi recrutada pela Trindade antes ou depois de começar a transar com o meu pai? Eu amava o Richard. Mas ele sempre foi cegado pelo idealismo. E isso o destruiu. O que você faria com o artefato? Mostraria o mundo? Redimiria o nome do seu pai? Você ainda é tão inocente. Só uma garotinha assustada tentando seguir os passos do seu pai. Nós terminamos aqui. Não. Ainda não. Você e eu. Nós ainda podemos estar do mesmo lado da história. Pense nisso. Claro. Isso não acaba aqui. Maldito! Talvez esse seja o único jeito que ele consegue ser. Eu pensei que estivesse sozinha. Eu também, mas... Aqui estamos. Então como eu devo chamar minha nova companheira? De nada. Eu não vou ficar aqui. O Constantin não tem muita paciência. Eu também não. Eu percebi. Belo truque. Consegue me tirar daqui? Não existe nós. Eu nem sei quem você é ou por que está aqui. Desculpa. Eu estou mais desconfiada do que o normal no momento. Eu também. Não vai muito longe sem a minha ajuda. Você não tem ideia de onde eu já cheguei. O que você sabe sobre eles? Uma seita. Muito antiga e secreta. Eles acreditam estar fazendo o trabalho de Deus. Pelo que eu vi, acho que estão bem longe de serem sagrados. Tem uma brisa vindo daqui. Talvez eu consiga atravessar. Eles querem a mesma coisa que você. Algo que não podemos dar a eles. Não podem? Ou não querem? Faz diferença? Mais um motivo para dar fora daqui. Achou uma saída? Não. Mas achei algo que pode ser bem útil. Funcionou. Você consegue sair? Ah. Espera. Deixa eu sair. Posso te ajudar. Eu não confio em você. Não somos inimigos. Eu vejo isso. E suspeito que você também. Eu trabalho melhor sozinha. Mas eu conheço o lugar. E conheço a região. Eu aprendo rápido. Espera. Não tenho dúvidas disso. Posso te ajudar. Talvez eu possa oferecer algo mais valioso. Eu sei o que vocês procuram. E eu trabalho melhor sozinha. Obrigado. Meu nome é Jacob. Não toque nela. Por favor. Não. Fale. Não. Não. Não, seu maldito. Onde está a fonte divina? Por favor. Para. Eu não sei onde está. Chega. Ela não sabe. Não. Não, seu maldito. Você não ia desistir. Não é? Não é? Eu sabia que você encontraria esse lugar. O que você esperava? Não precisa ser assim. Nós queremos a mesma coisa. Uma pessoa como você pode não ser muito útil. Você quer um propósito na vida. Nós podemos te dar um. Você só pode estar brincando. Eu já vi como a Trindade opera. Isso significa não? Significa nem fudendo. Fala. Ana. Você foi recrutada pela Trindade antes ou depois de começar a transar com o meu pai? Eu amava o Richard. Mas ele sempre foi cegado pelo idealismo. E isso o destruiu. Eu já vi como a Trindade opera. O que você faria com o artefato? Mostraria o mundo? Redimiria o nome do seu pai? Você ainda é tão inocente. Só uma garotinha assustada tentando seguir os passos do seu pai. Nós terminamos aqui. Não. Ainda não. Você e eu. Nós ainda podemos estar do mesmo lado da história. Pense nisso. Claro. Isso não acaba aqui. Maldito! Eu também não. Eu percebi. Belo truque. Consegue me tirar daqui? Não existe nós. Eu nem sei quem você é ou por que está aqui. Desculpa. Eu estou mais desconfiada do que o normal no momento. Não vai muito longe sem a minha ajuda. Você não tem ideia de onde eu já cheguei. Não existe nós. Eu nem sei quem você é ou por que está aqui. O que você sabe sobre eles? Uma seita. Muito antiga e secreta. Eles acreditam estar fazendo o trabalho de Deus. Pelo que eu vi, acho que estão bem longe de serem sagrados. Tem uma brisa vindo daqui. Talvez eu consiga atravessar. Eles querem a mesma coisa que você. Algo que não podemos dar a eles. Não podem ou não querem? Faz diferença? Eles estão fazendo o trabalho de Deus. Cuidado. Eles ouviram isso. Mais um motivo para dar fora daqui. Achou uma saída? Não. Mas achei algo que pode ser bem útil. Funcionou. Você consegue sair? Espera. Deixa eu sair. Posso te ajudar. Eu não confio em você. Não somos inimigos. Eu vejo isso. E suspeito que você também. Eu trabalho melhor sozinha. Mas eu conheço o lugar. E conheço a região. Eu aprendo rápido. Não tenho dúvidas disso. Posso te ajudar. Talvez eu possa oferecer algo mais valioso. Eu sei o que vocês procuram. Mas eu não se despeito que você também. E o trabalho melhor sozinha. Mas eu conheço o lugar. Eu conheço o lugar. Eu acho que eu não vou falar. Obrigado. Meu nome é Jacob. Lara. Fique com isso. Caso nos separemos. Precisamos seguir em frente. Os guardas farão a ronda a qualquer instante. Sabe por onde sair? Sim. Eu tive tempo para estudar esse lugar. Quanto tempo você ficou naquela cela? Tempo suficiente para saber que Constantin não vai parar até encontrar o que procura. A fonte divina. Ela está aqui? Confiança é uma via de mão dupla, Lara. Nossa melhor chance de escapar é chegar ao antigo pátio de trens. E depois? Minha vila fica em um vale do outro lado da montanha. Lá estaremos seguros. Posto de comando 2. Último helicóptero chegando. Entendi. Esse é o último carregamento. Relatos de problemas do posto de comunicações. Mais nativos? Negativos. Nós encontramos um intruso armado do lado... Fica aqui. Eu cuido disso. Jacob, eu encontrei um jeito de abrir o portão interno. Siga para o pátio. Eu já estou aqui dentro. Mal posso esperar para sair deste inferno gelado. Então eu tenho boas notícias. Reconhecimento dos batedores. Os nativos têm uma vila. Do outro lado da montanha. Em breve. Terá seu grande dia. Nós dois teremos. Desde que você não perca o foco novamente. O que quer dizer? Você tem sentimentos por ela. Ela é lar. Eu sei disso porque ela está viva. Mas não podemos nos apegar ao passado. Você duvida de mim? Sabe o que dê para a trindade? O quanto eu sacrifiquei? O que eu encaro? Eu estou bem. O que quer dizer? A vida não foi fácil para nenhum de nós. Mas eu jurei protegê-la sempre. Agora, quem está sendo sentimental? Eu prometo... O quanto eu sacrifiquei? O que eu encaro? Que tudo valerá a pena no final. Com a fonte divina, você viverá. Mas mais importante, viverá num mundo livre do pecado. Mande seus homens para a vila. Descubra o que eles sabem. É muito perigoso. Deixe-me ter meus prazeres. Nada disso importará... Quando nosso trabalho for cumprido. Constantin, que é nem você na ala das celas. Estamos juntos nisso, irmã. Não se esqueça. Sempre. O que está fazendo? Não. Sai daí. Eu encontro você. Temos que encontrá-los. Procurem. Eles estão aqui em algum lugar. O pate de trens fica no lado norte de Gulag. Eu espero você lá. Estou a caminho. Que merda! Não! Vamos lá! Você vai morrer! Merda! É você, Jacob! Lara, cuidado! Eles estão em toda parte. Você vai encontrar problemas. Olha ele aí! Atirem nele! Droga! Merda! 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 Merda!